Olá, bem-vindos ao Gurudeus, programa sério que trata de forma séria assuntos do cotidiano, do coisa dia a dia, das pessoas que não tem que fazer e hoje não poderia ser diferente, vamos tratar desse assunto polêmico que é o carnaval. Não, não vou falar disso não, o carnaval não é para ficar falando, discutindo, motivo de debate, o carnaval é para sair para as ruas, se divertir, fazer aquelas coisas que o povo faz, sabe do peito? Então, é para isso, não é para ficar falando, ai, é do capeta, ai, não é de Deus, ai, é do capeta. Gente, gosta de carnaval? Pula, não gosta? Vai para pula. Então é isso, deixa quieto quem gosta de carnaval, curtir, se você não gosta, vai para o seu retiro, se você gosta, pula, se você não gosta, vai para a sua casa, se você gosta, vai para o futebol clube, se você não gosta, enfim, vocês já entenderam, né? Deixa o carnaval em paz, e Cristo também, tá bom? Tem que fazer o cheiro, vai ficar do lado só, né? Ai, eu não gosto de fazer isso aqui, 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 ai, eu não gosto da bateria.